E aí galera, tudo bem? Galera, é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo desenhando no celular, galera. Espero que vocês gostem e também, galera, se vocês gostarem não se esqueçam de se inscrever embaixo, curtir e compartilhar com todo mundo, galera. Valeu e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Oh, 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 oh Canal sem direitos autorais, compartilhe e fique por dentro das novidades. Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.